Em nome do nosso Reitor, oramos a Ti, ó Deus. Ó, vem com Teu calor, com Teu divino amor, visita-nos desde os céus. Bendito és Tua Criador, fiel e potente é Deus. Envia, Senhor, o Teu Consolador, conforta nos santos Teus. Com fé, nós prostramos o Senhor em santa adoração. Aceita-nos, ó Deus, responde-nos dos céus. Ó Pai, nós encaminhamos. Aceita-nos, ó Pai, nós encaminhamos.